Da direita, existentes no Brasil Que fizeram ser destituída do seu cargo legítimo Quando votarmos ao poder 18 Vamos caçá-lo em uma voz Eu voto no PT, confirmo no PT Eu quero meu PT de novo no poder Eu quero Lula lá Quando Dilma disse adeus Deu vontade de chorar Aguardando a sua volta Aguardando a sua volta Mas ela já não volta Por causa de um golpe Foi esses malditos que manipularam